A vista da praia de Itaipu, do alto da dona de Itaipu. E vai por a vereda tropical, a noite plena de quietude, com seu perfume de humedade. É a brisa que vem do mar, se ouve o rumor da canção. Canção de amor e de piedade, com ele a flor, noite por noite, até o mar. Para besar sua festa de amor, me juro, quererme mais. E mais, sem não esquecer jamais aquelas noites junto ao mar. Hoje só me queda recordar, meus olhos morrem de chorar, e o alma morre de esperar. Música Por que se foi? Música 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 Música